Theresa May e o Brexit seguem em frente. Depois da prova de fogo da moção de censura, a Primeira-Ministra Britânica mantém a liderança do Partido Conservador e do Governo com o voto favorável de 200 deputados. O sofrágio decorreu em Westminster entre as 18 e as 20 horas locais por voto secreto. Para ganhar, May teria de ter do seu lado metade dos deputados conservadores mais um, o que faz um total de 159 votos. O Partido Parlamentar confia em Theresa May para a liderança do Partido Conservador. O número de votos favoráveis a Theresa May foi de 200 contra 117. Com quase dois terços do partido do seu lado, Theresa May já reagiu aos resultados com a promessa de que vai mesmo implementar o Brexit.